canal aqui que curioso falando mais de moedas raras e aqui gente eu trouxe mais duas raras né que trata-se de um real de 1998 1998 tá vendo aí e temos aqui também a de 1999 ok duas moedas raras né que a tiragem né a cunhagem dela foi pouca gente você pode reparar aqui né foi muito abaixo de até 20 mil que 18 milhões a de 98 um real e também começa aqui foi muito mais baixa ela torna-se muito mais rara que é 3 milhões 840 que é de 1999 o que acontece o que tem tão especial para o colecionador nessas duas moedas aqui de um real trata-se do material pessoal a gente chama cupro níquel alpaca né ela pega 7,84 gramas esse material opaca né que o material hoje ele é o que aço é o inox bronze né mas você vê que esse material diferente é uma de 98 a do ano de 1998 e também a de 1999 vieram com esse material né então se tornaram que rara especiais né para o colecionador que faz o coleciona moedas o que acontece pessoal se você calcular aqui que essa aqui é 18 milhões a 1998 e essa aqui só 3 milhões então com certeza a gente tá aqui para o colecionador uma moeda bem rara mesmo de 1999 né moedas raras aqui no canal que curioso e a gente sempre trazendo aí mais informações né das moedas o intuito pessoal mostrando a moeda o colecionador sabe muito bem né o que a gente coleciona e também para encontrar e com certeza que com o tempo quanto mais tempo passar o valor da moeda ele vai valorizando né então demonstrando mais uma vez para você aí 1998 rara 18 milhões a cunhagem né banco central e 1999 que raríssima essa aqui só três milhões e 800 cunhagem né o material é completamente especial das duas somente essas duas né 98 99 que é o alpaca né ela foi feito nesse material que é um material se você comparar se a gente colocar aqui ó essa aqui olha como é diferente tá vendo essa aqui é o inox bronze e aqui como é que ela é opaca você pode reparar que a cor dela é diferente do material tá vendo o colecionador sabe muito bem disso e a gente aqui passando a informação aí né e quem gostou aí né do mundo curioso das moedas colecionadores por favor deixa o like e também se inscreva no canal e vamos trazer muito mais moedas raras para vocês aí ok muito obrigado